O que é que está agora? O que? Está muito gelada? Quentinho. Fala verdade. Está gelada ou está quente? Só de experimentar que eu não sei como está. Eu não estou com coragem nenhuma de entrar nessa água. Sem jogar água. Nossa senhora. Está gelada essa água. Está meio correntinha. Oi? Vamos correr ali. Vamos ali. Joguei água. Não, sem jogar água em mim, que eu não quero, tá? Vamos jogar aqui. Viu? Já vai te dar frio também. Tem que aproveitar para você se lavar, que daqui a pouco o sol ainda está aí. Daí você pode ficar no sol lá, se secando. Olha o prédio lá embaixo, brilhando, olha. Olha lá, o sol batendo nele lá. Agora a balneária está ficando cheia. Até ontem não tinha tanta gente assim, não. Hoje já tem bastante. Hoje já deu para ver que tem mais pessoas. Já chegou mais. Vai lá nadar, quer ver? Vai lá nadar não. Vai nadar? Não, mas aqui não está. Parece que eu compro, mas aqui não está. É aqui, né, amor? O peixinho. Olha o peixinho. Olha um pouquinho dele. Oi, Tati. Está vivo, amor. Está vivo. Eu sei, mas ele não está aí, amor. Deixa, amor. Não, mas aí já era. Ele não está, amor. Estava de barriga para cima, ó. Olha a coisa. Onde ele está riscando? Está vivo ali. Ele está aqui. Cadê? Olha lá, ele não. Olha lá, olha lá. Não consegue. É a culpa da vanda, né, pai? Já era o peixinho. Tu vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Quer achar a estrela do mar? Sim, mas a gente... Não joga ela. Não vai jogar. Mas as estrelas do mar, elas estão mais lá para trás. Elas estão mais lá atrás. Estão passando um pouquinho lá atrás? Aham. Não, estão bastante lá atrás. Bastante. É. Estão passando um pouquinho lá. Como a onda quebra, ela... Não joga. Não joga. Não joga. Não. Não joga. Está gravando. Está gravando. Está gravando, não joga. Pode jogar? Não. Não. Está bom. Se não, se não fica sem o vídeo. O que é? A GoPro pode nadar aqui? Pode. E por que? Eu vou somehow passar em um apoio! Vamos lá. Vamos lá. Último dia em Balneário, né? Olha lá, tua amiguinha lá. É a dúzot, deixa isso daí. Vamos se despedir dessa cidade maravilhosa. Olha lá. Vamos 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 lá. Balneário Camboriú. Cidade que é um paraíso. Vamos lá. 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 E aí. Vamos lá. Isso aí, irmão. Motoqueiro é tudo gente boa, né, cara. Parou ali Já deu um salve pra nós É isso aí Galera do bem mesmo Estragou o carro Estragou o carro que era ali